Bom, esse incêndio aconteceu ontem, por volta das 13 horas, e nós recebemos o chamado já com essa informação de que não havia nenhum ferido. Até porque o complexo que foi atingido foi um complexo em que havia apenas armazenamento de roupas e brinquedos de doação. E a gente está acompanhando ali as imagens desse incêndio, a fumaça podia ser vista de longe, né? E aí vocês foram chamados, conseguiram combater as chamas, como é que foi o trabalho do Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros, assim que foi acionado, deslocou rapidamente para o local. E ao chegar lá, encontramos as pessoas que estavam trabalhando naquele momento, do lado de fora. Mas encontramos ali duas salas tomadas de chamas, né? E o nosso combate foi efetivo, foi direto. E depois realizamos o rescaldo e constatamos realmente que se tratava apenas de roupas e outros brinquedos de doação. Chama a atenção pelas imagens ali a proporção que esse incêndio tomou no orfanato. E já se sabe, tenente, como é que o fogo começou? Nós não temos ainda essas respostas, né? Até porque ali se trata de uma edificação antiga. Mas pode acontecer muito nessa época do ano, época de seca, em residências e edificações mais antigas. A questão das fiações antigas, elétricas, que não são manutenidas, podem vir a entrar em curto e ocasionar esse tipo de incêndio. E é um local, claro, que atende crianças ali. Quantas crianças são atendidas nesse orfanato? Ali nós temos cerca de 13 crianças que são atendidas ali, crianças e adolescentes, né? Mas no momento essas crianças estavam bem afastadas desse local. Isso deu uma segurança muito grande para a gente fazer um combate mais rápido. E elas continuam no orfanato? Tem ali outros locais? O alojamento não foi atingido ou precisaram ser transferidas para um outro local? Sim, o complexo é grande, então eles estavam no complexo dos alojamentos, né? No momento do incêndio, ele está um pouco distante desse outro complexo aí, onde funcionava somente o bazar e o armazenamento desses produtos de doação.